Fala pessoal, tudo certo? Se você está buscando uma máquina de lavar potente, capaz de cuidar de grandes quantidades de roupas e com várias funcionalidades que facilitam o seu dia, esse modelo da Brastemp de 15 kg pode ser uma boa escolha. Ela é indicado para quem tem uma família grande ou precisa lavar peças volumosas como edredons. Ela promete economizar tempo e esforço, com tecnologias que ajudam a tirar manchas difíceis e otimizar a lavagem. Além disso, com o design moderno e funções inteligentes, você consegue programar os ciclos e ajustar o uso de água conforme a quantidade de roupas, o que pode ser uma mão na roda para quem quer praticidade. Se quer saber se essa nova máquina de lavar da Brastemp de 15 kg é boa, ou como ela pode te ajudar, fique comigo, vou te contar tudo sobre ela. Só lembrando, que deixei links de lojas confiáveis aqui na descrição do vídeo e também fixados no primeiro comentário. Assim, você pode conferir as melhores ofertas com toda segurança, beleza? Essa máquina de lavar de 15 kg da Brastemp possui abertura superior, o que facilita o manuseio das roupas e a visualização do que está acontecendo lá dentro. Ela tem um design clean, na cor cinza platino, que combina bem com qualquer lavanderia. Uma das principais vantagens dessa lavadora é o painel 100% digital, que é bem intuitivo e fácil de usar. Nele você encontra todas as funções principais de forma clara, e ainda tem a vantagem de ser resistente à água, o que aumenta a durabilidade do painel com o uso no dia a dia. No painel, você pode escolher entre os diferentes ciclos de lavagem, como o normal, delicado, edredom e o tiramanchas advanced, que é um dos grandes destaques desse modelo. O ciclo Tira Manchas é perfeito para quem vive lutando contra manchas difíceis de gordura, canetinha ou desodorante, entre outras. Ele faz um sistema exclusivo de molho e agitação que ajuda a remover mais de 40 tipos de manchas sem danificar os tecidos. Outro recurso interessante é o Smart Sensor, que ajusta automaticamente o nível de água conforme a quantidade de roupas que você colocou na máquina. Segundo a Brastemp, isso pode ajudar a economizar até 25% de água, beneficiando tanto o meio ambiente quanto o seu bolso. E se você tem pressa, a função Reduzir Tempo permite encurtar o ciclo de lavagem em até 45 minutos, o que pode ser muito útil nos dias mais corridos. Agora, se você costuma esquecer as roupas na máquina, esse modelo tem uma solução, um aviso sonoro que te lembra quando a lavagem terminou. Isso é perfeito para evitar que as roupas fiquem muito tempo lá dentro e acabem amassadas ou com cheiro ruim. Outra função bacana é o Timer Pro, que mostra o tempo restante do ciclo de lavagem e emite um alerta quando o ciclo termina. Assim, você pode seguir com seu dia sem se preocupar em ficar de olho no relógio. Se você tem um edredom grande, não precisa se preocupar. Essa máquina tem um ciclo específico para edredons que garante que eles sejam lavados com cuidado e de forma eficiente. Ela ajusta o nível de água para o máximo necessário. Então você pode lavar seu edredom queen size sem problemas. E para quem está sempre na correria, a função Agendar Início permite programar o início do ciclo de lavagem em até 10 horas. Isso significa que você pode deixar as roupas prontas na máquina e programar para lavar na hora que for mais conveniente para você. Além disso, a função Turbo Lavagem é ideal para aquelas peças mais sujas, como panos de chão ou roupas com manchas de lama. Ela aumenta a potência da agitação, garantindo uma limpeza mais profunda. E o melhor, mesmo com toda essa potência, a máquina é delicada com os tecidos, evitando desgastes desnecessários. O cesto interno é de inox, o que garante uma maior durabilidade e resistência. Além disso, o motor tem 10 anos de garantia, o que te dá mais tranquilidade ao investir nesse modelo. Outra vantagem é a opção de avançar etapas, ou seja, você pode pular algumas partes do ciclo caso não sejam necessárias, como o molho, por exemplo. Isso pode ser bem útil quando você quer fazer uma lavagem mais rápida. Agora, uma dica importante para manter o desempenho da máquina. É necessário limpar o filtro de fiapos regularmente. Ele fica localizado no centro da máquina e é bem fácil de tirar e lavar. Muita gente esquece de fazer essa limpeza, o que pode comprometer a eficiência da lavagem. Para quem tem dúvidas, essa máquina é uma boa escolha, mas é importante considerar suas necessidades. Se você tem uma família maior, entre 3 a 5 pessoas, a capacidade de 15 quilos vai ser muito útil para lavar uma grande quantidade de roupas de uma vez só. Além disso, a possibilidade de lavar edredons grandes sem esforço é uma vantagem, especialmente para quem mora em regiões mais frias ou prefere a praticidade de fazer tudo em casa. Outro ponto positivo é a economia de água. Com o Smart Sensor, a máquina ajusta o nível de água conforme a quantidade de roupas, evitando desperdícios. Então, se você costuma lavar poucas peças de roupa com frequência, essa função vai ser bem vantajosa. Mas, como qualquer produto, é bom analisar todos os pontos antes de decidir pela compra. Essa máquina é um modelo avançado, com várias funções modernas, mas pode ser mais do que o necessário para quem mora sozinho ou tem uma rotina mais simples de lavagem. Nesse caso, talvez um modelo menor ou mais básico seja suficiente. Esse modelo é uma máquina de lavar robusta e eficiente, ideal para famílias maiores ou para quem precisa lavar peças volumosas com frequência. Suas funções avançadas, como o ciclo tira manchas e o Smart Sensor, trazem muita praticidade para o dia a dia. Além disso, o design moderno e o painel digital tornam o uso intuitivo e simples, facilitando a vida de quem não quer perder tempo com tarefas domésticas. Se você precisa de uma máquina com grande capacidade, que oferece várias opções de lavagem e ainda ajuda a economizar água, esse modelo pode ser uma boa escolha. Bom, é isso. Espero que essas informações tenham lhe ajudado na sua decisão. Agora, eu me disperso de você e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!